E amanhã a lei do farol, aquela que obriga o motorista a acender o farol do carro nas rodovias, vai completar dois anos. Nesse período, mais de 100 mil, 100 mil gente, multas foram aplicadas em rodovias do estado de São Paulo. A lei existe, né? Mas é só no papel. Nossos repórteres mostram o porquê. Só foi ficar por 30 minutos na rodovia Marechal Rondon, em Aracatuba, no noroeste paulista, para flagrar pelo menos 50 motoristas dirigindo, sem estar com o farol baixo do veículo ligado. Mesmo depois de dois anos, muita gente ainda não cumpre a lei, como esse motorista aí. Desde novembro do ano passado, a multa para quem não andar com o farol baixo ligado nas rodovias durante o dia é de mais de 130 reais. A infração é considerada média e dá quatro pontos na carteira. É lei, né? A lei existe para ser cumprida, né? Se existe, a gente tem que cumprir. A lei federal foi sancionada em 8 de julho de 2016, mas ficou suspensa durante três meses, voltando para valer em 20 de outubro do mesmo ano. Nesse período, mais de 100 mil multas foram aplicadas nas rodovias do estado de São Paulo. Em 2016, de julho a dezembro, foram mais de 45 mil autuações. Já em 2017, houve uma queda de 17% nas infrações. Nos primeiros seis meses deste ano, quase 23 mil multas foram registradas. O farol, ele fica visível, principalmente durante o dia, principalmente em trechos urbanos, dos quais o veículo, de longe, ele consegue ser visualizado para qualquer tipo, seja pedestre, seja ciclista, seja alguém aí que, porventura, nesse trecho urbano das rodovias, ele necessita fazer aí a transposição. Para a polícia, a lei existe no papel, mas na prática, ainda passa longe da consciência da população. Infelizmente, ainda, o condutor brasileiro, ele insiste em não utilização dos faróis acesos nas nossas rodovias. Às vezes, quando abordado pelo policiamento rodoviário, ele simplesmente fala que esqueceu de ligar o farol. Mas, infelizmente, nessa situação, quando há a flagrância aí desse tipo de infração, o policial tem que confeccionar aí o auto de infração.